Vamos começar a se preparar pra receber ele? Eu tô aqui ansioso já. É? É, velho. Quero ver se o... O pequeno é pequeno mesmo. Não, não fala isso, Baton. Você, você... Não, não. Nós já conhecemos o pequeno de longa data. É verdade. Você lembra que eles já estevem aqui com a gente? É verdade. É, cara. É verdade. Eles já estevem com a gente aqui. Eu lembro que... Qual que foi que veio quando a gente tava transmitindo o futebol? Foi ele ou foi o menor? Foi... Agora que eu quero saber, cara. É verdade. Pequeno e menor são tão bonitinhos vinculados os dois que a gente acaba se confundindo um pouquinho. Mas a gente vai perguntar aqui. É verdade. Daqui 58 segundos a gente vai recebê-lo, tá? Últimos beijos, o El aqui no chat. Tá aqui um beijo pra você. Sheila Maria Cardoso de Albuquerque, Tânia Rodrigues, Janaína Souza. A Janaína Fabiel é muito educado. É. É verdade. É o Janaína. Contrato Biel todos os dias. Rafaela Oliveira. Depende dele. Depende dele. Não é de nós. Depende de Dona Pietra. Depende da Pietra liberar. Vai ser pai. Vamos dar uma folguinha também pro Biel pra ele continuar. Porque se ficar todo dia aqui, ele vai falar, gente, não vai dar mais. A gente quer ele sempre aqui. Pois é. Mas ele pode trazer a Pietra. Pode. A gente põe um... Põe um carrinho ali, ó. Já falei. A perda é mecânica. Não cansa. Gente. Vamos voltar aqui. Bora. Estamos de volta aqui com o Chupim na Metropolitana 98.5. Vamos receber agora. Ele que é MC. O cara já fez, meu, muita música boa junto com o menor, né? E a gente vai ter o prazer de recebê-lo agora, conversar, trocar uma ideia. Vamos receber o Pequeno? Bora. Pequeno. É, meu filho. É, meu filho. Aê, garoto. Aê, doido. E aí, paizão. Satisfação, hein, mano? Você tá bom, irmão. Que da hora. Que da hora. Que da hora te receber aqui, mano. Que feliz, hein, ver vocês, hein? Tá maluco. Que da hora. Sem palavras. Satisfação, pai. Máximo respeito. Faz um tempo que eu não vi a você, irmão. Faz uma caminhadinha, né, mano? Nossa. Vocês também, acho que a última vez que eu estive aqui foi o quê? 2015. Foi, foi. Então, a minha dúvida é, quando você veio aqui, você veio na Copa quando a gente tava transmitindo o jogo ou você veio num dia normal? Não, não, foi num dia normal. Num dia normal. Vieram os dois, né? Pequeno e menor, né? Foi, foi, pequeno e menor. Pô, que massa, hein, cara? É. De novo, nem tô acreditando. Que legal. Pô, satisfação. Obrigado aí pelo convite. Sato sem palavras. Máximo respeito. Nossa, aqui de recebê-lo aqui, né? Nossa, é. Ô, tá sanado, hein, velho? Tá puxando o perreiro? Não, é que assim, minha vida inteira sempre magra. Tem uma hora que você não aguenta, né? Continua, mas pelo menos tem uma... É. Deu pra dar uma melhorandia. É, porque não dá, não. Não, não. A pandemia sobrou tempo. Falou, vou cuidar da carcaça ali. Não, não, não. Meu filho tá com 12. Caramba. Quando eu vim aqui, acho que meu filho devia ter uns 4 anos, 5 anos, por aí. Inclusive, acho que ele tá até assistindo eu agora, certo? Olha. Como é que ele chama? Pedro Henrique. Ô, Pedrão. Quero ver. Fãzão, fãzão do Biel. É mesmo? Engraçado até. Só fã do seu pai, pô. Fãzão. Teve uma vez que a gente teve um jogo na Baixada Santista. Amigos do Biel e amigos do Léo da Baixada. Aí levei meu filho, meu filho bem pequenininho. Ele era louco pra conhecer o Biel. Até interessante falar isso aí, porque tipo, meu, foi tipo uma realização de um sonho pra ele naquele dia. Que isso, mano. Ele viu ele lá, ele, pai, o Biel, o Biel, o Biel. Falei, calma, ele não vai correr não, mano. Vai devagar. Aí fui lá, deu um abraço nele, pô. Mano, isso aconteceu muito comigo, porque tipo, eu nervoso pra falar com o pai, aí vinha a criança e já quebrava o gelo. Ai, que legal, né? Talvez eu não fosse falar com ele se não tivesse acontecido isso, tá ligado? A gente fica naquela correria. E meu ídolo, pô, o primeiro conteúdo que eu coloquei de funk na internet, visual, assim, foi dublando os meninos que as meninas gostam. Caraca, massa, você é louco sem palavras. Ô, pequeno, me conta um pouquinho aí como tá a sua vida, mano. Pô, é... Tamo aí na luta ainda no funk, né? Graças a Deus. A gente sabe que o meio da música, né? É um meio de muito ondulações, né? Uma hora você tá aqui, outra hora você tá aqui, outra hora você tá... Sabe? É... Eu sou um cara que eu sei administrar muito isso. Sou muito pé no chão, sempre fui. Desde a época da dupla. E... É interessante porque, assim, na época da dupla, é... Acho que os bastidores sabem muito disso. Que o menor era compositor, foi compositor de toda a toda. Um dos maiores... Enfim, um dos maiores compositores que eu tive a oportunidade de conviver foi ele. Sim, sim. Porque, assim, é... Ele foi uma pessoa que mudou... Ele elevou o nível do funk, né? Com toda a toda. É... Na época tinha muito funk e ostentação. Aí a gente tinha uma música também forte, funk e ostentação. Carasmo, Carasmo, não gosta de onde eu vi, eu tenho mais. Aí depois veio a parada do... Do funk e pop. É, terrível. Aí veio a parada do funk e pop, que, na verdade, foi uma luta pra gente gravar o funk e pop. A galera não sabe disso, mas, tipo assim... Eu imagino, porque toda a toda veio com a versão só no tambor, né? Isso que eu ia falar, isso que eu ia falar. Eu lembro disso aí. Caraca, lembra mesmo. Sou fã, pô, respeita, tá doido. Eu ia falar isso aí, acho que nem ia lembrar. Você tá maluco. Veio uma versão, tipo... DJ Luizinho que produziu, não foi? DJ Luizinho, isso mesmo. Aí depois de uma briga, assim, aí viemos com a toda toda. E daí foi o que quebrou barreiras, real. E após, tipo, a separação da dupla e tal, que segui um pouco dessa linhagem. Só que assim, eu já escrevia já minhas músicas na época da dupla. Mas como a gente já tinha o menor, que, tipo assim... Pô, parecia um extraterrestre. Tá ligado? É, porque, tipo assim... É, a gente tem que ser sincero, eu falo. É que, assim... Naquela época, não se lançava músicas como hoje, assim, tipo... Pô, se lança hoje, semana que vem se lança outra. Não, os dois... É, os dois... O Biel sabe disso. Tá maluco, esquece. Era, tipo, uns três meses, lançava uma música hoje. Aí fazia o trampo, depois uns três meses ia lançar. E, tipo assim, pequeno e menor, assim, lançou uma música. Não sei o que acontecia, mas, tipo... Pum, estourava. Antes de lançar, mano. Meu, nós ficava assim, tipo... Pô, beleza, vai cantar nos bares, mas já tava estourada. Aí gravava o clipe, estourava mais ainda. Nós ia gravar, tipo, outra música lançada depois de três, quatro meses, mano. Então, tipo assim... É... Dava tempo do compositor, que era ele, trabalhar mais, mesmo com a correria. Dava tempo, porque hoje é uma loucura. Hoje você tem que estar, tipo assim, ó... Você que tá lançando música, cara. Você tem que estar ali, lançando música, lançando música, lançando música. Só que, às vezes, você até se perde um pouco. Porque, tipo, não dá tempo de você trabalhar. Saca? E, na época, eu era intérprete, que já tinha o menor como compositor. E, tipo, pra escrever... Eu já escrevia, mas pra ter esse certo espaço pra estar lançando minhas músicas, já era um pouco difícil. Porque a gente já tinha uma linhagem, saca? Que era aquela linhagem sempre de falar das meninas. Então, tipo assim, eu aprendi muito com isso daí. Só que, quando você parou, eu falei assim... Pô, eu preciso fazer o que o meu coração manda lá. Tudo bem que eu tenho essa linhagem, mas eu também sou da linhagem rap. Eu sou da linhagem do improviso. Eu sou da linhagem do pagode. Porque a gente, pequeno e menor, começou no rap, no samba. Essas coisas aí. Então, a gente veio tudo isso daí. Então, daí, tipo, eu comecei a escrever minhas músicas. Só que eu falei, eu não vou me limitar, mano. Eu vou escrever o que o meu coração mandar. Então, tipo assim... Tinha momento que eu tava triste, que eu escrevia, tipo... Foi muito, tipo, muito fase, saca? Tipo, se eu tava, tipo, um pouco pra baixo, vinha, tipo, uma música mais de superação e escrevia. Então, durante esse tempo que a gente separou, eu pude lançar música, vários tipos de música. Minha primeira música solo, Sou da Favela é do Asfalto, que era pra ter sido lançada com o pequeno e menor. Mas não deu certo, porque já tinha outros projetos. Aí lancei ela. Graças a Deus, foi a música que, tipo, fez eu dar uma andada depois da separação da dupla, que bateu 40 milhões de visualizações. E é uma história, né? Uma história, tipo... Nas minhas músicas, quando eu separei, eu sempre coloquei na cabeça que eu quero colocar história. Tipo, aquilo que eu vivi, aquilo que eu vivo, aquilo que eu vê. Porque eu via que o menor fazia muito isso, pô. Era muito... Era, tipo... Pô, não dá pra entender a cabeça do cara, mano. Porque, tipo assim, ele convivia... Era ele, a irmã dele e a mãe dele. Então, tipo assim, ele convivia muito com mulher, tá ligado? Então, tipo, ele ia tirando. Era, tipo, uma parada, tipo, Marília Mendonça, saca? Tipo, ia pegar nas histórias e ia fazer nele também. E a irmã dele era MC também. E a irmã dele era MC, a menorzinha, né? Eu vou ter que tocar uma música aqui na Metropolitana, mas a gente vai continuar. Hoje, o Pequeno tá aqui com a gente, no Chupim da Metropolitana. A gente continua no canal Chupim do YouTube. Já, já a gente volta pra rádio. Vai lá. É, isso aí. Não para, não para. A Kate vai e volta toda hora. Não, mas é isso aí. Não pode perder o ritmo. É, daqui a pouco a gente faz a pergunta quando voltar na rádio. Eu quero saber agora de você, cara. Assim, você tá com uma música nova que daqui a pouquinho a gente vai conhecer. Sim. Conta um pouquinho dessa música. Então, essa música é a Tá Louca. Na real, pra mim, ela é uma música que eu meio que peguei a inspiração da toda toda. Tipo, não que eu fiz assim, pensando... Essas paradas de música, de escrever, tem vez que você já tem... Eu, por exemplo, tem vez que eu tenho um tema. Tipo, mano, eu quero falar disso. Mas já teve música que eu escrevi de sonho. De eu sonhar e no outro dia eu taca a música na minha cabeça. E isso daí aconteceu com a Tá Louca. Conta a história de uma menina que sofreu por amor. Tal. E... E ela dá a volta por cima. A mesma pegada de... De toda toda. E no clipe, eu falei assim, pô, eu quero fazer um clipe um toda toda 2022, mano. Eu quero fazer porque, tipo assim, hoje a gente, no mercado, a gente não tem tanto isso. Tanta música que dê essa valorização pra mulher. Que a gente fale... E como a gente... Eu sempre fui dessa linhagem. Falei, pô, mano. Eu acho que era isso, cara. Acho que eu preciso fazer um som assim. Só que, tipo... Eu não tinha tema, não tinha nada. E essa música Tá Louca, por incrível que pareça, ela é uma música de 2016, mano. Caraca! Que eu lancei agora em 2022, mano. Ela foi uma música que logo quando eu separei da dupla, eu escrevi. Tipo, tava com o refrão na cabeça, me veio. Só que eu não tinha ideia de nada. Só tava com o refrão. Aí, tipo, no decorrer, passando e tal, comecei... Aí começou a me vir, tipo, estalos, assim, ó. Tipo, imagens. Tá ligado? Imagem de um mano fazendo tal coisa com a mina. Imagem da mina, tipo... Dando a volta por cima, estando lá em cima e tal. E eu comecei a trazer isso nos versos. E daí, quando eu fui gravar a música, é engraçado que eu acho que... Que o Biel também... Acho que já deve ter passado por isso. De você fazer a música, de você apresentar... Não, então, tipo... É... Porque é complicado. Parece que você tem que provar... É... Que, tipo assim, pô... Tem um potencial. Depois que você acertou uma... Numa proporção muito grande... Todas que você mostrar pra galera, eles vão esperar que seja uma parada mais surpreendente do que aquela, né? Mas que já é um sucesso. Então, como é que funciona isso? É complicado. É uma pressão que é saudável, mas você não pode deixar de tomar conta. Você tem que ter a sua certa segurança como artista. Sim, sim, sim. Na sua composição também. Sim, sim, sim. Você não tá onde você tá à toa. Então, tipo, tem que levar tudo isso em consideração e, ao mesmo tempo, lidar com a opinião alheia, né, meu? E aí que tá, né? Porque a mente do artista fica como? A grama do vizinho sempre é mais verde, né? É, tá entendendo. Às vezes a gente escreveu uma bomba ali, mas vai escolher a do parceiro porque... Sei lá. E a gente mostra, assim, tipo assim... Sei lá. Eu cheguei com a música, assim, tipo... Pô, tem essa música, assim, os caras, tipo, cantam um refrão aí. Aí, ó, ela tá louca, louca, louca pra ir pro baile ferver Hoje tá solta, solta e não quer mais saber de você Ela cansou, agora pronto, se jogou na pista Sambou na sua cara e brilhou tipo passista Aí os caras... Ah, mano. É da hora, mas não sei não, hein, mano. Eu falei, quê? Fala tudo, saiu o refrão, malandro. Pô, já bravão. E vou gravar também. Aí fui lá, pum. Só que é engraçado que nesse meio tempo A gente sempre encontra alguém Que, tipo assim, meu Acredita nessa música, cara. Essa música é boa. Então, tipo, eu apresentei ela pro produtor Pro Rafa Martins E ele falou, meu, essa música é boa, mano. Você vai gravar ela. E ele já tinha na ideia tudo o que ia fazer E eu gravei. Boa. Vamos voltar aqui na rádio agora Lembrando, hoje, pequeno Aqui no Chupim Vamos lá? Voltamos também na Metropolitana 98.5 Já, já a gente vai ouvir a música nova Do Pequeno Aqui no Chupim, mano. Mas agora, rapidinho, vamos pro Rio de Janeiro Falar com o Alessandro Lobianco Bem-vindo, meu lindo loiro. Bebê! Valeu, boa noite, gente. Boa noite, Bebe, Bartô. Boa noite, Biel. Boa noite a todos aí de casa. Boa noite, Lobianco. Vamos lá. Boa noite aí, o Pequeno. Hoje, o nosso convidado. Também que de pequeno não tem nada. O cara é grande pra caramba. Olha, vou começar fazendo um giro aí sobre o que tem sido notícia no universo aí dos famosos. Vou começar falando de Fátima Bernardi, porque teve uma saia justa aí no último feriado. A gente falou bastante aí sobre aquela treta que tava rolando com a Ana Maria, mas a gente ficou sabendo hoje de outra que tava rolando ali no palco do encontro com Fátima Bernardi. Porque na quarta-feira à noite, Fátima Bernardi também, assim como a Ana Maria, pediu quinta e sexta de folga. Ela queria dar aquela viajada, já sabe que o encontro aí com ela à frente do programa tá terminando, mas ela tomou uma no meio da lata que ficou aí de saia curta, porque dessa vez a direção da Globo foi bem rígida com ela e falou o seguinte, olha, você tinha a substituição pela Patrícia Poeta quando você era titulado do programa. Agora você não é mais a titular, inclusive ela já foi anunciada como a nova titular. Então, meio, o que a gente quer dizer com isso? Que você perdeu sua substituta. A partir de agora, a ordem daqui da cúpula da Globo é que a Patrícia Poeta descanse a sua imagem e esquente a sua imagem nos programas aí em paralelo antes do encontro terminar, do encontro começar com ela, mas para substituir você não rola mais, Fátima. Foi isso aí que ela recebeu de retorno, então não teve jeito. Teve que ficar, teve que cumprir certinho quinta, sexta, teve que fazer o feriado. Fontes que a gente tem lá na Globo falaram que ela ficou meio burrada, mas foi aquele recado, ou você entra para fazer o programa, ou o programa não vai no ar, porque substituição você já não tem mais. Outra saia justa aí que aconteceu foi a resposta aí da Daniela Mercury para a Ludmilla aí depois daquela olhada aí na raba da Bruna, né? Ela estava aí no final de semana, isso repetiu pra caramba, Daniela Mercury foi flagrada aí dando aquela olhada mesmo ali na traseira ali da Bruna. Ludmilla, claro, não deixou por menos, foi no Twitter e falou, ô Daniela Mercury, eu te entendo, mulher. Deu aquela alfinetada e agora a Daniela Mercury resolveu se pronunciar também. Disse o seguinte, Ludmilla, aí você me quebra, vai dar ruim aqui pra mim, e deu aquela disfarçada saindo pela tangente, um beijo enorme aí pras duas, meu e da Malu, claro, não deixou aí de frisar, né? Uma situação delicada. É aquela coisa, melancia e... Grande mulher bonita, ninguém come sozinho. É, meu. É aquela coisa, quem não sabe o que procura, quando acha, não reconhece, né, Malu? Exatamente. Ô Lomento, eu vou pedir agora pra você fazer a pergunta pro Pequeno, depois a gente continua, pode ser? Vamos nessa. É, eu lembro quando o Pequeno terminou a dupla com o Menor, é claro, muita gente especulou um monte de coisa, mas ele se antecipou aí rápido, falou que não tinha confusão nenhuma, que era em comum acordo aí essa separação, porque se eles continuassem juntos ali nessa trajetória, eles não conseguiriam cada um realizar os teus sonhos, né, teus próprios sonhos. Eu queria saber que sonhos eram esses que você pensava naquela época, e quais que você já conseguiu hoje realizar aí nessa tua trajetória solo? É, então, naquela época que a gente separou, na verdade, Pequeno Menor sempre foi pé no chão, né, eu aprendi uma coisa que a internet pra gente sempre foi um lugar pra divulgar trabalho, pra interagir com os fãs, nunca foi um lugar pra gente expor problemas da época da dupla. É, na realidade, a dupla já tava pra se separar, porque, assim, a dupla é um casamento. Ah, teve treta. Casamento quando não dá certo. É, teve treta, mano. Não tem jeito. Quando o senhor zoa a palavra casamento, não tem o que falar. Casamento é a palavra-chave, bicho. Casamento. Não, mas a realidade é essa, é que, assim, a gente sempre foi pé no chão, a gente nunca foi falado em lugar nenhum isso, mas a gente já não se falava, já tinha quase dois anos, já. E já era pra ter separado já a dupla, já. E chegou uma hora que já não tinha mais como. Essa é a realidade, não tinha mais como. Ó, esse negócio que eu falei aí do sonho, Zé, era caô, viu? É brincadeira. Mas a gente sabe. É nada, mas tínhamos, o menor tinha os projetos dele. Eu, na verdade, os meus projetos eram assim, como eu tava falando aqui, eu sempre escrevi minhas músicas e tal, mas não lançava nem nada. E eu queria, eu queria colocar tudo isso que eu tinha mesmo, queria, tipo, mostrar pra mim mesmo que eu era capaz. Eu era capaz de escrever, eu era capaz de lançar, eu era capaz de criar, de elaborar. E a partir do momento que a gente separou, que eu comecei a fazer isso, eu vi que eu tava realizando o meu sonho ali. Se ia dar certo ou não, eu sabia que eu tava fazendo e que eu tava no caminho certo. Porque logo quando separou a dupla, eu sabia que eu ia quebrar muito a cabeça. Sabia que eu ia quebrar muito a cabeça, que ia ter esses altos e baixos. E era isso que eu queria. Era realmente isso. Eu não queria ficar, tipo, estacionado, como, tipo, como um cara que ia ficar vendo as coisas acontecer, como o intérprete, por exemplo, ia ficar vendo as coisas acontecer e ficar ali só. Eu não queria, eu queria lutar. Teoricamente, você se sentia limitado ali. Muito, muito, muitíssimo. Dez vezes mais do que eu tô falando. Então, tipo assim, eu queria lutar, eu queria ir pra cima. Porque eu sou assim, eu vivo de desafio. Isso daí eu sabia que ia ser o maior desafio da minha vida. Mas como eu vim bem de lá de baixo, bem de lá de baixo, eu sabia que eu ia ter que recomeçar. Isso daí, pra mim, já era o que eu queria. Eu queria recomeçar mesmo. É, o cara, assim, eu vou falar, você é brilhante na carreira solo, o menor também é brilhante, mas vocês hoje são uma puta química. É. Eu vou falar, sinceramente, assim, eu vou falar, desculpa, não sei se é... Não, pode falar, por favor. Eu torço pra vocês voltarem. Eu também. Caralho, que legal, que legal. O que o Piel falou é verdade, é Romário e Bebeto. É Romário e Bebeto. É Romário e Bebeto no ataque, velho. É verdade, você hoje, você tem uma química, cara. E não adianta, cara, briga rola mesmo. É, isso mesmo. Pô, todo mundo briga, bicho. Pô, você viu outro dia o Jean e Giovanni brilharam. Aí o Bruno e Marrone tretaram feio. Os caras tretam. Não adianta tretam. A gente tá vendo aí Simone e Simária. Simone e Simária são duas irmãs, cara. E tão tretada desse tanto. Mas se o menor tiver ouvindo aí, mano, e o pequeno tá aqui com certeza, espero que vocês um dia sentem aí, meu, e realmente lavem a roupa suja e fala, meu, vamos partir aí, vamos voltar, porque a gente ama vocês de carreira solo também, mas vocês dois juntos é Bebeto e Romário. É gol garantido. É gol garantido. E é fácil de arrumar essa tretinha aí, não é? Oi? 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 É nada, ó, é assim, é... A gente já evoluiu bastante, acredito que hoje já tô com a cabeça... Acho que precisou até acontecer isso. Pra mim, pra mim mesmo, evoluir mesmo, saca? Pra mim buscar mais, pra mim querer mais, pra mim saber o que eu sou capaz, pra mim saber hoje que, como vocês falaram, pô, se volta, se existe essa volta da dupla, eu já volto com outra cabeça, ele também. Eu já volto, sabe, com, ó, eu tenho isso hoje pra oferecer, ele também eu tenho isso certo, e não vou voltar porque eu sei que vai dar certo, não. Eu quero voltar, ó, tenho esse projeto, tem esse, tem isso, vamos somar, entendeu? Seu coração quer voltar. Não tem a dúvida. Não. Mas não tem a dúvida. Seu coração quer voltar, por quê? Ô, 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 menor, deixa eu te fazer um apelo aqui pra você, irmão. Peraí, 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 peraí. Primeiro, primeiro. Cara, sem ser... Ajuda aí, Biel. Sem ser um amigo de infância. Eu tô deixando a galera metralhar, mas é o seguinte, a gente não pode nunca contestar a qualidade e o dom de cada um também, de maneira single, né, de maneira solo. Mas eu acho que eles dois juntos, eles são melhores do que eles são bons separados, porque são duas cabeças pensantes que elas automaticamente se integram. É uma coisa, eu me separar de você, eu vou bem, você também vai bem. Não, eu morro. Você também vai bem. Não, não, eu morro. Vai dar a gente junto. Eu sou me separar de você, meu Deus do céu, desculpa aí. A gente tava aqui conversando antes da entrevista começar, mostrei pra eles valer o amigo, né? Nossa. Aí você já sabe como é que bate no sentimento. Nossa. A gente já pega aquela relação dos dois como um molde. Nossa. Caraca, um exemplo de amizade. Pegou fundo, assim. Aí vai lá e separa, mano. Ô pequeno. Você sabe que a gente, como público, e vendo de fora... Não, não, sim. Visão de quem não tá acompanhando por dentro, lógico. Sim. Não, mas eu acho... Semana que vem, então, pequeno e menor aqui pra gente levar. Alô menor, alô menor, brota, brota. Tá, não, mas assim, é muito depoço, é sem palavras ouvir isso daí. No fundo, eu acho que é uma dupla, tipo, acho que os dois juntos também tem um potencial surreal. Isso daí é...